E pra ficar mais claro pra vocês aí de casa, a gente separou alguns números sobre o endividamento de quem mora em Arasatuba. Olha só aqui no telão, quase 60 mil pessoas estão incluídas no cadastro do SPC de Arasatuba. Juntas essas pessoas devem, olha, quase 21 milhões de reais. Bastante dinheiro, né? O valor médio da dívida de cada pessoa aqui em Arasatuba é de 351 reais, um valor bem menor que a média de endividamento nacional, que é de cerca de 4 mil reais.